Olá pessoal, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal Sissui Tapaué. Vou fazer o vídeo Escolha qual a linha de mantimentos você quer. Sim, no lugar da bistrô, a Tapaué agora, ouvindo os seus consultores, optaram, né, depois de todo mundo reclamar que não queria aquela outra que eles tinham mandado, né, no ano passado. Agora a gente pode escolher, minha filha, a linha, origem, desde a origem dos alimentos até a concepção final de receita da matéria-prima ao preparo. Olha, arroz, a frente dela, olha que bacana. Essa é bonitinha, né, bem... Como é que fala? Retro... Olha o verso. É bem basicazinha, achei essa de... Pronto, a linha de café, que a coisa toda, eu não sei. Dá a opinião de vocês, o que vocês acham? A outra, essa já é mais alegre, eu sou alegre, gente, olha. Olha, linha geométrica, padrões geométricos, formas e cores, trazendo a tendência vintage. Vintage, a frente, essa eu já achei mais bonitinha. Aí vem ali, olha, o temperinho, será essa linha, a tampa de arroz, é de café, engraçado que é de feijão, não mandaram as costas, ó, de arroz. E mandaram mais uma. Ah, essa eu já apaixonei, essa de verdade, ó, eu gosto. Linha floral, a representação da flora e da fauna em uma arte feita à mão. Olha que coisa mais chique. Arroz, toda florida, o café todo mimoso, a tampa. Até que esse potinho, tá igual o outro, parece, né? E o verso, ah, gente, a linha floral eu gostei mais. É claro, aqui já não tem mais não, ó. Deixa eu ver. Ah, tem mais uma! Essa era aquela, mais ou menos, que a gente não gostou tanto. Linha combinações, decorações com duas cores na mesma caixa, que se combinam de acordo com o tamanho. Troque as tampas e faça combinações diferentes de cores no seu armário. É! Troque a tampa, mas a tampa que tá lá nos comunicados, né, de acessórios, é tudo branca. Então, troca aqui, tá? Ó, trocou de arroz, é de arroz, por na frente e assim, atrás. Eu não sei, eu achei também diferente. Eu gostei da de café, com esse rosa com lilás. E o potinho também achei bonitinho. Agora o arroz azul, tudo bem. Entendeu, gente? Acho que agora aqui acabou. Acabou, acabou ali. Então, assim, são essas quatro opções. Eu apaixonei com essa, de verdade. Eu achei mais alegre, de verdade. Essa que também eu gostei. Essa que é a que menos gostei. Entendeu? Então, dá a opinião de vocês, é um vídeo rapidinho, que está rolando aí, para os consultores votarem quais que eles querem, quais que nós. Eu também sou consultora, né? Quais que nós queremos. Eu gostei mais dessa. Essa também eu gostei. A segunda opção. A terceira, mais ou menos, e a quarta, aquela lá. Entendeu, gente? Foi esse o vídeo rapidinho. Aproveite, se inscreva no canal, dê um like e aperte o sininho, porque vocês me fazem bem. Um grande abraço e fica com Deus. E tchau, até o próximo vídeo.